Se o marido do tipo que vê jogos de futebol repetidos vibra com o gol da Libertadores da América como a gente chama isso que aconteceu neste momento. Quando você vai para a cozinha lavar a louça, a sua parte está toda lavada e a dele ainda não lavou, porque ele tem todo o tempinho dele. Aí você vai lá. Aí você tenta trabalhar, ele está trabalhando também no mesmo recinto que você, só que ele berra no fone de ouvido. Aí você fala assim, ah, vamos ver o filme junto. Quando você vê esse, também é um filme de guerra com a gente morrendo. Um documentário de carros antigos sobre motos usados ou sobre uma pessoa pelada e largada numa selva. Aí você liga para sua amiga solteira e pergunta, como é que está você solteira na quarentena? E ela fala, Quarentena em chamas. Tem a amiga solteira com a vida animada e tem a amiga solteira recém-apaixonada com a vida super animada. Sabe o que elas fazem? Elas compram. Elas vão, entram na líquida do cantão, compram vários macacõezinhos charmosos para ficar meio gata jogada em casa. Não me arrumei, mas me arrumei. Aí resolvi imitar. Ah, imitei. Sou casada, mas imitei. Comprei um macacõezinho assim na líquida. Mas fica grata, se ele não repara em mim, eu me reparo. Estou aqui, vendo uma TV, grata. Estou nem aí. Você não vê que uma ideia maravilhosa. Você vai chegar aqui e vai falar assim, eu lavo a metade da sua louça e você me dá três macacões desse. Que ideia maravilhosa. É três dias de louça, três da semana, é isso. Equilíbrio no casamento. Perfeito, amor! Perfeito, amor!